Astro do momento é o Gui Marques, já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar, o filha da puta Respeita o DJ Gui Marques aí por favor, caralho Hoje é a vida, hein, uou O número um de BH O número um de BH O número um de BH Só penetração, penetração, só no teu xelecão Só penetração, penetração, só no teu xelecão Só penetração, penetração, só no teu xelecão Só penetração, penetração, só penetração Caralho, oi, oi rainha do cabaré Beijou gola, solta, vem quicando no meu pau Beijou gola, solta, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando, vem quicando O terere, minha pica tá doida pra te comer Vai, o terere, minha pica tá doida pra te comer De comer, caralho De comer, de comer, de comer, de comer, caralho Um terere, minha pica tá doida pra te comer Vem quicando, vem quicando, vem quicando Respeita o DJ Gui Marques aí por favor, caralho Esse novinho é uma delícia, vai dizer que tu não quer Trava xereca, trava xereca, trava xereca, trava xereca, trava xereca Trava buceta, ela trava xereca, trava buceta, ela trava xereca, trava buceta Além de safado, ela é me entender, ela trava a xereca Trava a buceta, ela trava a xereca Trava a buceta, ela trava, ela trava Caralho, caralho Só penetração, penetração, só no teu xerecão Só penetração, penetração, só no teu xerecão Só penetração, penetração, só no seu xerecão Vai! Só penetração, só penetração, só penetração Caralho! Oi, rainha do cabaré Beijou gola, solta, veio quicando no meu pau Beijou gola, solta, veio quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando Uuu feed me a picada doida pra te comer Tgo bem caralho Tgo bem caralho Tgo, приход, приход, indentgo Caralho TV me a picada doida pra te comer Minha picada doida, mas tem que comer Minha picada doida, mas tem que comer Respeita os J.G. Marks aí, por favor, caralho Esse novinho é uma delícia, vai dizer que tu não quer Trava xereca, trava xereca, trava xereca, trava xereca Trava buceta, ela trava xereca, trava buceta, ela trava xereca Trava buceta, além de safada, ela é me entender Ela trava xereca, trava buceta, ela trava xereca Trava buceta, ela trava, ela trava, caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí E aí E aí E aí E aí E aí